Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Muita gente já sabe, mas para quem não sabe, é uma estratégia simples, porém muito eficaz para você conseguir prospectar, conseguir ali uma lista de clientes para que você possa ligar, você possa enviar uma mensagem pelo WhatsApp, você possa ir pessoalmente, fisicamente no endereço e oferecer ali o teu produto ou serviço aqui é direcionado para os aplicativos feitos na plataforma Glide, ali um aplicativo de venda, um aplicativo de cardápio, um delivery, que seja até uma página ou um cartão interativo é muito simples você prospectar ali na sua localidade, na sua cidade, no seu bairro dependendo do teu objetivo, do teu projeto, se você tiver ali um portfólio, alguns cartões interativos prontos, algumas páginas prontas, ali algum aplicativo de delivery, de loja, de vendas pronto, é muito interessante você consegue com certeza prospectar bastante clientes e ter um feedback ali, um retorno muito bom e muita gente não sabe, então vamos lá, o importante aqui é passar. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Google, vamos vir aqui nos apps do Google e vamos clicar aqui em Google Maps, vamos selecionar o Google Maps. Eu vou fazer aqui com uma cidade, mas vocês podem fazer com o lugar que vocês quiserem. Vamos iniciar aqui a pesquisa com aspas, tá bom? Abre aspas, você vai inserir aqui o estabelecimento o qual você tem o objetivo de procurar para oferecer o seu serviço. Eu vou botar aqui pizzaria, caso a gente queira vender cardápios, aplicativos de delivery, tá bom? Então, pizzaria entre aspas simples e o nome da tua cidade, eu vou colocar aqui Rio de Janeiro. Eu vou apertar OK. Ele vai fazer uma busca de todas as pizzarias que estão aqui nessa localidade. Tem algumas pizzarias aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui ao lado esquerdo, ele listou aqui todas as pizzarias. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar de um em uma. Vou clicar nessa primeira aqui. Eu vou vir aqui em salvar e quero visitar, ok? Salve em quero visitar. Eu vou voltar. Vou clicar aqui na segunda pizzaria. Mesmo procedimento. Quero visitar. Assim sucessivamente. Você vai repetir em todas as pizzarias que você tiver interesse. Agora a gente vai vir aqui no menu. Vamos clicar aqui no menu. Vamos navegar aqui até seus lugares. Ele vai mostrar aqui a nossa opção de pizzarias salvas, tá? Onde você marcou lá que você quer visitar, tá bom? Então eu vou clicar aqui. E aqui nós temos duas pizzarias. É interessante que você faça isso para você ter um controle. Caso você queira criar uma lista, também é possível. Se você quiser copiar e colar numa lista ali numa planilha do Excel para você ter um controle também, é possível. Agora você vai clicar na pizzaria que você deseja iniciar aqui as informações. Eu vou clicar nessa. E aqui você tem todas as informações. Se você quiser fazer uma visita, você pode copiar o endereço. Aqui se você quiser fazer uma visita física. Aqui se você quiser mandar uma mensagem ou ligar. A maioria tem o WhatsApp. E dessa forma você consegue criar uma listagem para você, através dessa listagem, você começar a fazer a prospecção dos seus clientes. E ali você, listando 10, 20 estabelecimentos, que você consiga fechar um contrato ali, um serviço, com dois ou três, é de grande valia. E você também vai deixar lá as suas informações, vai deixar o teu cartão de visita, vai deixar o teu contato, principalmente. Caso você tenha um site, deixe tudo bonitinho. E para caso no futuro ele queira entrar em contato contigo. Tá bom, pessoal? Essa é uma forma de captação de clientes, de prospecção, bem simples, mas que funciona bastante. Eu espero ter ajudado mais uma vez. Ponham aí em prática que vai funcionar para vocês. Sucesso para todo mundo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.